O agarro dos trabalhadores da enfermagem O agarro dos trabalhadores da comunidade O agarro dela, o agarro dos trabalhadores da questão Vamos aqui pela luta, vamos aqui pela hora O agarro dos trabalhadores da questão Vamos lutar, vamos lá, vamos lá Nós vamos aqui pela luta Nós vamos aqui pela luta Nós vamos lá Muitos partidos Nós vamos lá Tão cada vez que jogamos Cinco bandidos Tentas популярes O apetito No gasto Tchau.